Fala meus queridos, tudo bem? Eu sou o Iturbo Ortolucci, analista técnico da Genial Investimentos. A gente vai começar mais um vídeo para a playlist do novo Home Broker da Genial. E hoje, pessoal, a gente vai ensinar você a comprar uma ação. Lembrando que é a mesma lógica operacional, tá bom? Você comprar uma ação, um fundo imobiliário, uma ETF, uma BDR, enfim, tá bom meus queridos? Você consegue comprar todos com essa mesma lógica operacional. Eu vou colocar uma ação aqui porque fica mais fácil, porque eu vou realizar um movimento de venda e eu já tenho essa ação na minha carteira para vocês entenderem todo esse contexto, fechou? E tem duas maneiras de você comprar uma ação nesse novo HB. Através da boleta, ferramenta boleta e da boleta rápida, tá bom? E eu vou estar explicando ali para vocês a diferença, fechou? Bom, vamos lá meus queridos, vamos começar aqui. Eu vou até finalizar aqui essas ferramentas para vocês entenderem. Eu vou colocar, deixar aqui só no canto, só no canto aqui, a boleta principal, tá bom? Beleza, eu vou comprar aqui então uma ação. Então eu já estou ensinando vocês a como colocar uma ação aqui. Eu vou colocar NBR3. Ou melhor, vou colocar uma outra aqui. Vou colocar Pets, que é uma ação que eu já tenho, tá bom? O ativo está caindo hoje R$2,33, estava caindo R$2,38, tá bom meus queridos? E aqui a gente está no campo da compra. Lembrando que na hora de você comprar uma ação existe o lote fracionado e o lote cheio. Lote cheio, pessoal, é quando você tem de 100 ações para cima. Então são lotes inteiros, 100, 200, 300, 1.000, tá bom? 2.000, 1.500, tá? Lote fracionado é quando você tem de 1 a 99. Então você não consegue comprar, por exemplo, 199 ações. Você tem que comprar 100 no lote cheio e 99 no fracionado, tá? Isso para ações, meus caros. Para ETFs e fundos imobiliários, esse book ele é livre, tá bom? Esse é um ponto bem interessante. Fechou? Então vamos lá, vou comprar aqui uma ação, tá bom? Para vocês entenderem, olha que legal, já mudou aqui, tá? Já mudou o plot fracionado. Quando eu coloco 100, tá bom? Ela volta lá para o plot cheio. Mas vamos colocar, por exemplo, 121, ó. 121, ele dá um errinho, tá bom? Olha lá, a quantidade tem que ser múltiplo de 100 para estar no lote cheio. Então, voltando aqui, 100, mas eu quero colocar 1. Ela já muda o plot fracionado. Aqui, meus caros, eu coloco o preço, tá? Então vou colocar um preço aqui bem em cima, né, do que está, de fato. Para já sair essa ordem. Lembrando, meus queridos, que você pode escolher o preço que você quiser. Não pode ser muito distorsivo, né? Por exemplo, eu quero comprar pets a 8 reais. Ele nem vai para o book, né? Porque está uma diferença muito grande. Mas eu posso colocar, por exemplo, aqui, no caso específico, 17,90, 17,95. Ou também no movimento de venda, tá bom? Que eu vou ensinar mais para frente, tá? Mas aqui é a compra. Então vamos lá, eu vou comprar uma ação nesse preço. E vocês vão ver que já vai sair e vai aparecer até um pop-up aqui no canto da tela, tá bom? Eu vou até mudar a minha câmera para esse canto, tá? Para vocês verem o pop-up subindo, fechou? Ó, aqui para a gente fazer a conformação da operação. Olha que legal, ó. A ordem foi aberta e ela já foi executada. Heitor, é só dessa maneira que eu consigo verificar se a ordem foi aberta e foi executada? Não, meus queridos, a gente tem aqui, né, o... Opa, desculpa, lista de ordens, tá bom? Então ela fica aqui no canto, vou abrir aqui para vocês. E aqui ela fica posicionada. Vou colocar uma ordem aqui para ela ficar em aberta, para vocês entenderem esse processo. Vou colocar aqui que eu quero comprar pets a 17,50, por exemplo. Eu quero comprar, tá? Ó, a ordem foi aberta. Está vendo que ela está aberta aqui? Então ela está aberta, ó. Não foi executada porque está um preço muito abaixo que está no mercado, tá bom? Pô, eu não quero mais comprar essa pets a esse preço. Heitor, o que eu faço? Eu venho aqui e cancelo. Foi cancelado. Claro, né, uma ordem executada não dá para ser cancelada porque você já comprou o ativo. Fechou, meus queridos? Da mesma maneira você faz a venda, tá bom? Da mesma maneira que você faz a compra, você faz a venda. Vou vender aqui, teoricamente, pets também, tá? Pets ou uma outra ação, tá? Que eu até tenho aqui na carteira, que é Radiel 3, Raia Drogazil. Fechou, meus queridos? E eu vou vender uma também, tá bom? Vou vender uma a esse preço, ó. Vender, ok. Ela está aberta, está vendo? Ela não foi executada ainda, tá? Então por quê? Porque o preço está um pouco abaixo do mercado e ela vai continuar aberta aí. Quando ela foi executada, ela vai aparecer aqui para a gente, tá bom? Ela já vai aparecer o pop-up aqui e também vai aparecer na lista aqui para vocês. Pessoal, pontos importantes da boleta, tá bom? Você consegue colocar uma compra stop, tá? Então você consegue, teoricamente, colocar aqui o preço do ativo e você consegue colocar o stop dessa operação também, tá? Aqui a mesma coisa com a venda. E lembrando, a gente tem vários tipos de validade de ordem, né? Então hoje, no caso, a ordem vai acontecer hoje. Se essa ordem não acontecer até as 6 horas da tarde, essa ordem é cancelada. Até cancelar, meus queridos, a gente coloca um preço aqui, até eu cancelar e ela vai ficar no mercado, tá bom? É um ponto interessante. Tudo ou nada é quando você coloca que você quer uma ação, uma quantidade de 100 ações a 22,02 e você não aceita uma oferta se não vier um vendedor te vendendo essas 100 ações, né? Porque você está comprando a esse preço, fechou? E até o dia é quando você consegue colocar a validade dessa operação. Então, por exemplo, vou colocar aqui até o dia 13, tá? Então eu vou colocar aqui uma ordem, por exemplo, diferente. Eu quero comprar a R$21,00. Comprar. Deixa eu voltar aqui, ela está no fracionado ainda, ó. Deixa eu voltar e colocar. Ó. A R$21,00 eu vou comprar até o dia e eu vou colocar aqui até segunda-feira, tá bom? Eu coloco aqui comprar, ok? Ela está aberta, tá? E ela só vai ser encerrada, né? Se ela não tiver negócio até o dia. Olha esse ponto bem importante, ó. Vai estar aqui, ó. Validade até o dia 6, tá bom? Hoje, né? As validades das outras ordens que eu fiz foi de hoje, fechou? Então tem essas quatro modalidades aqui que a gente tem, fechou? Ó, a ordem de venda de Hydro Brasil ainda não foi executada, tá bom? Não foi executada ainda, ó. Que legal. Né? Vamos fazer uma ordem para executar? Para vocês verem como é que funciona? Vamos. Vamos vender a R$22,00 que eu tenho certeza que vai ser executada, ó. Opa, tem que mudar aqui. Aí foi, mudou, tá vendo? Foi para o Fzinho lá. Vou vender. O pessoal não está querendo comprar aí, hein? Mesmo colocando no preço, hein, pessoal? Mas, enfim. Vamos baixar? Vamos baixar para ir mais fácil. R$21,98, por exemplo, ó. Eu vou vender agora, eu acho que vai. Ó, tá vendo? Abriu e executou. Foi vendida para alguém. Fechou, meus queridos? Pessoal, aqui a boleta é isso que a gente tem, tá bom? Aqui você tem algumas informações, o tour guiado e o saiba mais. Mas é basicamente isso, né? Caso você tenha alguma dúvida sobre essa boleta ou sobre a validade, né? Dessas, né? Como faz as operações desse tipo aqui. Lembrando que são operações conhecidas no mercado. Se você colocar aí, pô, o que significa uma operação até cancelar? De uma maneira mais explicada, né? Mais detalhada do que o Heitor já fez aqui. Tem na internet. Tudo ou nada também. São operações conhecidas pelo mercado. Fechou? E aí, meus caros, a outra forma de você comprar uma ação, você vai vir aqui em negociação, boleta rápida. Bom, lembrando, para quem usa o Profit, conhece bem essa boleta rápida, porque é de fato o copiado do Profit. Por quê, pessoal? Quem faz aí, quem estruturou esse HB é a própria Neológica, tá bom? Então é bem copiado. Heitor, qual que é a diferença da boleta rápida para a boleta normal? Aqui, meus queridos, vocês compram e vendem ao mercado, a mercado, tá bom? Então vocês compram e vendem ao preço que está no mercado, fechou? De uma maneira muito rápida. Você cancela as ordens, você inverte a posição. Então, por exemplo, eu estou comprado, ele vai vender e vai abrir uma posição vendida ainda. Então, eu estou comprado assim, ele vai fechar essa posição e abrir uma posição vendida. E aqui você pode escolher as quantidades de uma maneira bem rápida também. Você consegue comprar mercado, vender mercado, cancelar as ordens e zerar a sua operação de uma maneira bem rápida. Teoricamente, você não precisa, por exemplo, vir aqui, preencher tudo aqui e vender. Por exemplo, eu estou comprado em 100 Hidrogazil. Eu tenho que vir aqui, tenho que digitar 100, digitar o preço que eu quero, colocar aqui 22 e vender. Aí eu vou zerar a minha operação. Na boleta rápida, o que eu faço? Eu estou comprado em Hidrogazil. Deixa eu colocar aqui o mesmo ativo. Eu coloco aqui a quantidade e eu já venho aqui e coloco zerar. Então, ele vai vender a mercado a minha ação, fechou? Então, meus queridos, eu tenho 44 ações aqui da Hidrogazil que eu vou comprando aí aos pouquinhos, tá bom? Até mesmo para viés de estudo, fechou? Estou até perdendo 2,68 no ativo. Mas é que eu comprei bem pouquinho para ir ajudando vocês, né? Eu já fiz outros vídeos comprando Hidrogazil e vou comprando bem pouquinho para ir ensinando. Fechou, meus queridos? Então, por exemplo, se eu clicasse em zerar aqui, iria vender toda essa minha posição aqui de Hidrogazil. Ou comprar a mercado sem ações, iria comprar, mas sem ações a mercado a esse preço aqui, tá bom? Ao preço do mercado iria executar essa ordem. Então, boleta rápida é uma ferramenta para você ser extremamente rápido no mercado, bem recomendada para quem faz day trade, tá bom? E boleta normal é para quem quer fazer, comprar uma ação de pouco em pouco, para você comprar uma ação para swing trade, buy and hold, enfim. As duas finalidades, tá bom? Duas ferramentas com finalidades de comprar os ativos, porém com finalidades de velocidade, digamos assim, diferente. Boleta é algo mais tranquilo e boleta rápida, o próprio nome já diz, que é para você fazer operações rápidas. Beleza, meus queridos? Espero que eu tenha ajudado vocês, tá bom? A entender ali como é que funciona a boleta e a boleta rápida, como comprar uma ação. Lembrando, é a mesma lógica, ação, BDR, fundos imobiliários e ETFs. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode comentar aqui no vídeo que eu vou fazer o máximo para ajudar vocês. Tamo junto, pessoal. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.